Quando eu uso uma palavra, disse Amkidamk, num tom bastante desdenhoso, ela significa exatamente o que quero que signifique. Nem mais, nem menos. A questão é, disse Alice, se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. A questão, disse Amkidamk, é saber quem vai mandar. Só isso. A Alice estava perturbada demais para dizer o que quer que fosse, de modo que, após um minuto, Amkidamk recomeçou. São temperamentais algumas palavras, em particular os verbos. São os mais orgulhosos. Com os adjetivos pode-se fazer qualquer coisa, mas não com os verbos. Contudo, sem manobrar o bando todo. Impenetrabilidade, é o que eu digo. Esse trecho da obra Alice, Através do Espelho, de Lewis Carroll, retrata uma questão de relevância para as áreas da filosofia, literatura e do direito. A maneira como se dá o nome para as diversas coisas do mundo. As palavras refletem a essência dos objetos ou são apenas convenções? Qual a importância do sujeito na interpretação dos textos? Essas são questões que dizem respeito à hermenêutica, que significa interpretar. E é sobre o assunto, este, é que vamos falar no programa de hoje. Fique com a gente, porque o Direito em Literatura está começando agora. Olá, como de praxe, toda semana recebemos profissionais de diversos campos do conhecimento para discutir um tema de relevância social e acadêmica. Então, a partir de agora, você acompanha uma discussão que vai ser norteada por obras literárias. No Direito em Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir os limites da interpretação. E para isso recebemos no estúdio, Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC, Catherine Roosevelt, professora de Letras da URGS e André Caran Trindade, professor de Direito da IMED. Olá, sejam bem-vindos. Eu começo com a Catherine. Bom, eu trouxe... Ou com o Drayton, onde quiserem. Drayton, quer começar? Não, estou falando de esforço. Então, que livro trouxeste para discutir os nossos limites da interpretação? Eu trouxe o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é um romance bastante longo, ao contrário dos bons limites que o Drayton vai mostrar. É um romance enorme, um romance rio, que trata essencialmente daquilo que Rio Baldo chama a matéria vertente. Ou seja, o que é a matéria vertente? Exatamente aquilo que tu expuseste. O caráter escorregadio da vivência, da experiência, é o caráter escorregadio das palavras. Então, o Rio Baldo é um jagunço, um ex-jagunço velho, agora retirado nas terras do seu padrinho, que na verdade é o seu pai. Um jagunço professor, um jagunço que até mesmo poderia ser padre ou sacerdote, mas que tem essa afinidade com o aprendizado, as letras, a sabedoria. E ele vai agora glosar na sua velhice sobre aquilo que ele viveu. Ele não consegue colocar exatamente o dedo naquilo que determinou a sua vida. E por mais que ele escreva a sua própria história, ele vai escrever a história realmente de uma maneira desconexa, que apenas aos poucos a gente começa a vislumbrar como exatamente os fragmentos se encaixam daquilo que ele viveu naquele sertão selvagem, esse sertão de matanças contínuas, de sem propósito, de uma andança sem propósito, ele começa a se perguntar constantemente sobre o sentido. Então, esse é um livro que, quando eu cheguei no Brasil em 84, ele era objeto de uma interpretação essencialmente sociológica. Então, o sertão era simplesmente um espelho da pobreza do Brasil e dos desmandos, da oligarquia do Nordeste, de Minas. E a escola da USP tocou muito nessa tecla. E para mim era óbvio que tinha esse substrato. Hoje é um tratado de linguagem, um tratado de hermenêutica, um tratado de interpretação. Então, eu escrevi esses livros, vários livros, primeiro os Descaminhos do Demo e depois o Desenveredando Rosa, que era uma tentativa, como eu tinha uma experiência de medievalista, uma visão da cultura cristã do Ocidente, era bastante óbvio para mim que Guimarães Rosa estava retomando todos os mitos de origem, todos os relatos fundacionais da nossa cultura. e desconstruindo e reconstruindo esses relatos fundacionais. Então, era essa abordagem. Eu tive a oportunidade de ser aluno da Catherine em 1989, na URGS, ela não lembra disso. E naquele semestre, Estudos Literários I, ela abordou o Grande Sertão Veredas. Foi um semestre maravilhoso. Minha grande professora Catherine, é um prazer estar do teu lado aqui hoje. Obrigada. E eu escolhi uma obra mais breve, um conto do Machado de Assis, intitulado Adão e Eva. Poxa. Então, o texto começa com uma discussão sobre a curiosidade humana e sobre quem é responsável pela queda no paraíso. E o Juiz de Fora, ele vai apresentar uma paródia em relação ao texto do Gênesis. São vários personagens e um deles é o Juiz de Fora. O Juiz de Fora. E o Juiz de Fora é o protagonista, vamos dizer assim, o que mais aparece nesse texto. E ele faz uma paródia do texto bíblico. A versão do Juiz de Fora, né? A versão do Juiz... Exatamente, André. A versão do Juiz de Fora. Ele diz que o mundo não foi criado por Deus, mas pelo demônio... Aí não... Param de usar esse termo e começam a falar em tinhoso. Tinhoso. Seu demônio. Que já lembra do Grande Sertão. Exatamente. Então, o tinhoso. E a criação se dá também em seis dias e o tinhoso cria, por exemplo, a treva ao longo do dia e no final do dia Deus cria a luz. Isso. O tinhoso cria a tempestade, Deus traz a brisa. A brisa. E no sexto dia o demo cria o homem e a mulher. Isso. Só que sem alma. Sem alma, sem sentimentos nobres. E no fim, Deus insufre, então, alma em Adão e Eva. O sopro. O sopro. E aí eles passam a ter sentimentos nobres. Depois, o tinhoso, já que Adão e Eva foram para um lugar, um jardim de delícias, manda a serpente para tentar Adão e Eva. Só que, diferentemente do relato do Gênesis... Eles resistem. Eles resistem à tentação. E esse é o grande problema. E esse é o grande problema. Eles resistem à tentação. Genial isso, né, do Machado? Tinha uma leitura freudiana, né? Sim. E por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi o texto pelo seguinte. Nós só entendemos que é uma paródia esse texto porque nós conhecemos o texto original. Claro. Então, nessa contraposição entre a paródia e o original é que eu quero me situar hoje. O limite da compreensão, ele passa também por aquilo que nós já conhecemos. Perfeito. Que é a antecipação de sentido, pré-compreensão. Exatamente. A pré-compreensão. Se eu não tivesse lido o Gênesis, eu não teria lido, não teria sorrido, não teria dado nenhuma gargalhada ao Lema Chardins. Eu sei de cor uma frase do Heidegger que disse, se eu olho para um canto e vejo o fuzilo, é porque antes disso eu já sei o que é uma arma. Se eu não soubesse, não teria sentido a questão. André. Bom, eu trouxe um texto conhecido de todos os juristas, o Adão e Eva é uma surpresa, o Machado, o Guimarães a gente já tinha feito essa discussão, que é o Mercador de Veneza. A gente costuma, quando trata de direito de literatura, dizer que alguns textos literários são mais ricos e mais proveitosos para pensar questões jurídicas do que boa parte dos manuais e dos tratados jurídicos. E esse é uma pérola, escrita no final do 1500, século XVI, portanto, em que a história bastante conhecida de todos tem essa discussão explícita na peça sobre a interpretação da lei em torno do contrato, que é uma libra de carne. Na verdade, Shylock, que não é o personagem principal da Pórsia, os comentadores dizem que a peça gira em torno da Pórsia, mas ele termina adquirindo uma força de tal natureza que ocupa, embora ocupe cinco atos só de toda a peça, cinco cenas, cinco atos, são 360 falas, ele termina sendo um dos grandes personagens de toda a literatura do próprio Shakespeare. Shylock é o judeu que empresta 3 mil ducados para o Mercador, que está num momento descapitalizado. Ele não cobra juros, mas sim faz um negócio atípico, que é, ao invés de cobrar o valor por isso, combinam, ajustam, acordam uma libra de carne. Se ele não pagar ao longo de 90 dias, três meses, a libra de carne será executada. E, dito e feito, o que acontece? O mercador tinha toda a sua fortuna em navios, os navios começam a afundar um a um, e, quando esgota o prazo, o judeu Shylock vai à corte de Veneza e pede, então, a execução do contrato. A gente pode depois conversar sobre isso, quem é que faz o julgamento e qual é a resposta, a solução que se apresenta para isso. Na verdade, é um grande artifício interpretativo que se constrói, em que Pórcia, que é a espécie de jurisconsulta que constrói a solução para que o Doge possa responder, decidir o caso, diz que não seria possível o judeu extrair nem mais nem menos que uma libra de carne, que ele não poderia tirar sequer uma gota a mais do que aquilo que lhe era devido. Na verdade, ela inviabiliza a execução do contrato com a finalidade de salvar o mercador. Então, como é que a interpretação acontece aí? Esse tema é recorrente porque ele volta depois em medida por medida, de certo modo, que são os limites da interpretação. É um dos meus preferidos, medida por medida. E tão importante esse texto, Catherine Dryton, que o André trouxe, que o Jering, na introdução à luta pelo direito... Que é um clássico. Que é um clássico, vai trabalhar e vai fazer uma crítica, porque, vejam, Jering, naquele momento, ainda era um pandectista. Era aquilo que se pode chamar de positivista, no direito, positivista exegético do estilo alemão. E ele vai fazer a crítica dizendo que a Porsche errou. Por quê? Porque se tinha o direito de tirar a libra de carne, o sangue era o implícito. Ele até dá um exemplo. Se eu tenho o direito a uma servidão de passagem, posso eu ser proibido de fazer rastros? Claro. E Jering muda depois, na Schweizerrecht, depois, que é a finalidade do direito. Que é uma viragem que ele faz. Então, vejam a importância dos textos que vocês trouxeram. Dos limites. Por isso o texto, o tema é Limites da Interpretação. E ainda aqui sobre o Shakespeare, no caso do Mercador, Lene Catherine, como é que seria a leitura, quem diz isso é o Herobloon, como é que seria a leitura e interpretar o personagem Shylock lá no 1600 ou no 1700 e toda a crítica que se faz depois do século XIX. Eu não estou nem dizendo depois da Segunda Guerra. Se esse é o mesmo personagem ou não é o mesmo personagem. A Catherine começa o próximo bloco, desculpe, porque o tempo da modernidade é no primeiro bloco. O direito à literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, os limites da interpretação. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre como a filosofia tratou ao longo dos séculos a questão da interpretação. Começamos, como disse, com a Catherine, nós já voltamos, é um café rápido, um instante só. Até.